Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera eu trago aqui 6 jogos que vocês precisam jogar no Playstation 4. Eu fiz esse mesmo vídeo de jogos que vocês precisam jogar no Xbox 360 e eu postei no canal, vocês curtiram pra caramba. E agora eu trago aqui o do Playstation 4, beleza? Lembrando galera que essa lista é uma lista que eu selecionei, certo? Por base das minhas opiniões, por base de jogos que eu já joguei, que eu já zerei e recomendo muito. E detalhes, são até jogos que alguns das vezes ainda nunca nem jogou, né? Num Playstation 4, se você comprou agora recentemente ou se pretende comprar, já vai ficar a dica aí. Porque esses jogos, mano, vocês tem realmente que jogar aí no Playstation 4, beleza? Então é o seguinte galera, se você é novo no canal, não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, rapidão. Clica aí no botão vermelho lá embaixo, clica lá. E depois ativa o sino pra receber todas as notificações quando saírem vídeos novos aqui no canal, beleza? Depois aqui embaixo vamos chapar o dedo no like e bora lá pra esses jogos. Começando com o primeiro jogo galera, o mais de leves assim, só pra começar mesmo, só o mais de leve, é o God of War 3 Remastered, que é o remasterizado. Bom, muitos vão falar, pô, você tá recomendando um jogo de Playstation 3 da velha geração que remasterizaram pra nova geração pra galera comprar de novo? Como assim? Calma aí. Bom, eu estou falando e recomendando ele nesse vídeo porque God of War 3 foi uma das remasterizações que eu curti muito que foi pro Playstation 4 também. Sabe por quê? Porque ficou um pouquinho melhor, o jogo é foda pra caramba, ele veio do Playstation 3, é fantástico o jogo, tanto gráfico, movimentação motora, história, enredo, jogabilidade, tudo em God of War é muito foda. The Kratos, mano, God of War é uma das franquias exclusivas que eu mais curto, eu já zerei todos os God of War, 1, 2 e 3 eu zerei, certo? E o God of War 3, ele é mais diretamente assim, mas pra quem vai comprar um PS4, que nunca jogou um God of War na velha geração, ou que nem teve um PS3 pra jogar, e agora é uma hora que vai dar pena, porque além de você tá pegando um PS4 ou algo do tipo, ou você tem um PS4 e nunca nem jogou God of War, joguem mano, porque vale muito a pena e é um puta de um exclusivo foda no Playstation 4 aí remasterizado. Segundo jogo, galera, esse já é uma recomendação minha, que é exclusivo também do Playstation 4, que é o Infamous Second Son, foi um dos primeiros exclusivos do Playstation 4 que eu peguei e zerei, ele lançou assim, se eu não me engano, o Infamous lançou em 2014, foi no ano que eu comprei meu Playstation 4, o Playstation 4 lançou, se eu não me engano, em novembro ou foi em dezembro de 2013, e um mês depois, dois meses, em janeiro de 2014, eu comprei meu Playstation 4, e o Infamous foi um dos primeiros exclusivos que chegou no PS4, e ele chegou chegando, porque mano, eu curti muito, eu peguei o jogo no lançamento, joguei e zerei, e sério, eu gostei demais do jogo, sério, a forma de ação do jogo, o estilo dele é muito da hora, o enredo, a jogabilidade, a história, ele é dublado e tudo mais, e o que eu gostei do jogo é a ação que ele tem, sabe, o modo de você pular, de você agir, de se movimentar, é bem atrativo assim até, e eu gostei muito do jogo, eu zerei, e é um jogo que vale muito a pena mesmo, porque é um exclusivo que tem muitos que ainda não jogou no Playstation 4, ou que ainda nem conhece, cara, e eu recomendo demais o Infamous, porque assim também, galera, falando de Infamous, eu já tive, antes do PS4, eu tive o PS3, né, tenho até hoje, e tinha já o Infamous no PS3, e eu nunca joguei o Infamous no PS3, nunca, cara, sério, eu nunca joguei o Infamous, sério, o primeiro Infamous que eu joguei foi o do Playstation 4, que é o Seco de Sam, e eu gostei demais, cara, e foi um jogo fantástico, e eu recomendo muito aí, pra quem pretende comprar um jogo de PS4, sei lá, ele é um exclusivo também até. Terceiro jogo, galera, Uchidown, mano, Uchidown, exclusivo também do Playstation 4, um jogo fantástico de terror, de suspense ali e tal, que é muito fantástico, eu não zerei, dessa lista que eu selecionei, desses 6 jogos que eu tô falando, esse é o terceiro, esse é o único que eu não zerei, mas joguei e curti muito, eu ainda tenho que jogar ele mais, pra eu poder zerar, mas, cara, o pouco que eu joguei, eu me, digamos assim, eu me identifiquei muito com o jogo, eu gostei muito, sabe quando você se identifica por uma coisa que você gosta? Então, ele foi um jogo assim, gostei muito, eu gosto do jogo naquela pegada mais de suspense assim, e o jogo é muito divertido, tem um puta de um reino da hora, e vale muito a pena, galera, e ele é barato até, Infamous, Infamous não, mano, Uchidown, é barato, tá? Quarto jogo, galera, NEC, esse também, muitos aí, tem um Playstation 4, ou pretende comprar, e às vezes nem conhece esse exclusivo, porque fala que até é um exclusivo assim, mais fraco, do PS4 e tal, já vem muitos falando que o NEC é um dos exclusivos mais fracos do PS4, mas não é, sério, eu tô falando aqui por minha opinião também, NEC foi, eu acho que o primeiro exclusivo, foi o NEC e o Killzone Shadow Fall, os primeiros exclusivos que lançou no Playstation 4, tanto que o NEC eu comprei quando eu comprei o meu Playstation 4, veio junto, certo? E NEC é um exclusivo do PS4, pra quem gosta de jogo de aventura vai gostar muito desse jogo, ele é estilo Crash, pra quem gostou de Crash na época também vai gostar muito dele, porque ele é bem estilo e lembra muito Crash, é o jogo de aventura ali que você vai destruindo, vai pegando os objetos, vai pulando obstáculo, e o jogo é muito interativo, e eu gostei demais dele, eu zerei e recomendo muito, muita gente fala um pouco mal do NEC, ah, jogo de criança, mas não, cara, é um jogo muito interativo, qualquer um pode jogar, não é só criança, é um jogo que não é tão fácil pra ser, ah, de criança, jogo de criança é jogo fácil, cara, pensa assim, jogo de criança é jogo fácil, porque é jogo pra pessoa mais menor, né, pessoa mais menor, nossa, ficou beleza, né, ficou ótimo esse jeito que eu quis dizer, tá uma porra, mas enfim, NEC vale a pena, galera. Quinto jogo, galera, esse aqui é mais um que veio da velha geração, que entrou na nova, né, que vocês talvez vão falar, ah, você tá colocando o jogo aí que lançou e lançou de novo pra falar que é bom e vale a pena demais. Bom, vale a pena por quê? Por quê? Primeiramente, que jogo que é? É o Uncharted Collections, certo? Pra quem nunca jogou Uncharted, não tem logo o que dizer, jogue, tá? Mas pra quem já jogou, sabe, mas beleza. Uncharted Collections, no Playstation 4, ele veio trazendo em um jogo só os três primeiros Uncharted, um Uncharted 1, dois e o 3. E na minha opinião, o melhor exclusivo que eu já joguei de todos é Uncharted. Ele é melhor que God of War, melhor que The Last of Us, todos são bons, mas ele na minha opinião é o melhor exclusivo que eu já joguei até hoje. E Uncharted, eu sou suspeito pra dizer, ele é muito bom. É um jogo de aventura, de ação, interativo, com um cenário, assim, tipo, bem, como é que eu posso dizer? É, bem de destruição, ambientação, cenário não, eu falei errado, no caso era a ambientação do jogo que era da hora, e é da hora. E o jogo é fantástico, ele é de aventura, tem um enredo muito foda, e ele vale muito a pena porque é os três Uncharted em um, certo? E em um jogo só, e os três são bons, eu zerei todos os três, eu gostei demais e recomendo muito, apesar de ser até barato. E, mano, vocês têm que jogar Uncharted, e o Uncharted Collection eu coloquei na lista, porque ele é os três em um, os três são bons, está no Playstation 4, com umas melhorias, então vale a pena demais, cara. Então, joguem Uncharted Collection. E por último, galera, o sexto jogo, esse não é exclusivo, mas eu tive que colocar nessa lista, porque, assim, foi um dos melhores jogos que eu joguei nessa atual geração, os melhores. E esse jogo qual que é? Dying Light. Bom, pra quem não conhece, o Dying Light é um jogo de zumbi, sou suspeito também pra dizer de jogo zumbi, filme, tudo que tem zumbi, eu sou suspeito pra falar, que eu sou muito fã de tudo que é de zumbi. E Dying Light, mano, eu fiquei pirado com o jogo, sério, pirado. Eu gostei demais de Dying Light. Falando nisso, eu tava pensando em começar a zerar ele de novo. Eu zerei ele já e tal, curti muito, desenvolvi muitas horas e horas jogando, porque o jogo tem muita coisa pra se fazer, o que dá mais vida útil ao game, e isso é muito bom. E Dying Light é muito foda. É um jogo de zumbi, de sobrevivência, de zumbi, de mundo aberto, que você faz o que você quiser, você vai atrás de recursos pra você fazer suas armas, você pega umas armas melhores umas do que as outras, você escala as coisas, faz parkour, pra vocês pegarem coisas em prédios, vamos supor, lá embaixo tá infestado de zumbi, e você sobe prédios, assim, fazendo parkour, você pula de um lado pro outro, tem os acampamentos, e nos acampamentos você fica mais, assim, de boa, não tem perigo, mas você sai do acampamento e tem aquela zumbizada, de noite no jogo tem lobisomem, era tipo um lobisomem que ficava de noite, que se ele te pegasse ele te matava, e, mano, o jogo era fantástico, era não, ele é fantástico, vocês têm que jogar Dying Light, mano, é muito foda, sério, é muito foda mesmo, certo? Então, galera, é isso a lista dos 6 jogos que eu selecionei aqui pra vocês, que vocês precisam jogar mesmo no PlayStation 4, em breve vai sair dos outros consoles, seja aí PS3, Xbox One e tals, e se você gostou desse vídeo e ainda não clicou aqui embaixo no gostei, já clica aqui embaixo pra dar aquela força, e me segue aqui também nas redes sociais, que o Instagram e o Facebook tá aqui, me segue lá, e também no meu Snapchat tá aqui, que eu respondo geral lá, beleza? Então é isso, galera, valeu, flui, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho